Você é uma mulher que fala sempre a verdade, mas será que fala mesmo? Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Esse é o Hector Bolígrafo, trabalha aqui com a gente. Seu boa noite. Boa noite, Tatá. Tudo bem, Ana? Não precisa dessa parte, eu vou tirar. É o seguinte, ele tem, de fato, uma máquina que pode verificar se você está ou não falando a verdade. Você curtiu a harmonização facial do marido da Viih Tube? Sim. Está falando a verdade? Ela fala a verdade. Não tem como. Aí eu mesma me meto. Acha Pedro Sampaio, você é casada, ele também é casado, mas na verdade... Acha Pedro Sampaio um gostoso? Ai, não posta isso, tadinho, não. Ele é bonito. Ele é bonito, mas não chega a ser gostoso, né? O gostoso é que pega no pulo do... Ai, que dó. Ele fala, ela falou a verdade? Ela fala a verdade. Olha, até o Bolígrafo chorando, chorando. Vou te passar o telefone de Pedro. Já fingiu o orgasmo? Pega na minha mão. E esperma, caralho. Eu já fingia, eu posso falar, eu já fingia. Meu pai. Isso foi um sim, né? É. Todas as mentiras que já saíram sobre você eram mentiras? Nem todas. Boa, é bom que a galera vai entregando, fica com tanto medo dele que a galera vai entregando tudo. É, eu falo a verdade. Que nada, são perguntas... Você fica na obrigação de usar chapéu, que nem a obrigação que eu me sinto de usar calcinha? Tenho a obrigação de usar chapéu. Verdade? Fala a verdade. Já está de saco cheio da fama? Já. Fala a verdade. Não da fama em si, de algumas coisas que acontecem, né? Já consumiu substâncias duvidosas? Não. Fala a verdade. O pai suando. E agora agradecendo de joelhos. O pai agora agradecendo. Eu vou agora para o mais difícil aqui, hein? Eu vou aqui para o mais difíceis. O que você acha de Paula Fernandes? Adoro ela, foi muita gente boa comigo. Até chamei para gravar meu DVD. Fala a verdade, Tatá. Porra, puta que pariu! Eu estou até agora com a harmonização do marido da Viih Tube, que ela gostou. Eu vou passar uma agora aqui que você não vai me falar comigo. Não que você vai falar ainda. É brigada com o MC Melody? Não. Fala a verdade. Gostou de tragar meu quadro? Claro. Teve prazer. Peraí, peraí. Me acha bonita? Sim. Maravilhosa. A sua filha é mais ainda. Ela falou a verdade. Se você terminasse, eu também. Terminou. Não beijaria você. Não, eu não quero também, não. Ficaria com o Rafa Vich? Não. Não faz o tipo dela, não. Você se arrependeu de ter vindo hoje aqui? Jamais. Ela mente. Ah, ela mente. Foi a filha bonita.